Boa noite, amados. A gloriosa paz do Senhor. Quando Deus manda você, fala pra você falar pra alguém e a pessoa não está nem aí com o que você está falando, não importa. Fale, anuncia o Salvador, anuncie que Jesus Cristo está voltando. Pregue a palavra, vai e pregue. Não te acanhe, não fique nervoso, não fique irado com a pessoa. Simplesmente fale, deixe a pessoa, se ela não estiver nem ligando para o que você está falando, anuncie que Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo é o Salvador, o Redentor. Em nome de Jesus, porque o Salvador, o Redentor vai te cobrar um dia, no caso ele vai falar assim, eu não mandei você falar com aquela pessoa, você não falou por quê? Agora você tem, não digo que você vai ter uma prova, mas no caso você está fazendo o índice de Deus. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor, não te acanhe, não te fadigue, não fique nervoso, não fique frustrado. Antes, adore e faça a vontade do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, amém. Uma boa noite, tchau, tchau.